Sim, muito boa essa coisa de ter sempre uma figura, alguém que inspire, que desperte esse gosto, esse desejo, e que capture outros leitores, essa coisa magnética mesmo. E os professores têm um papel fundamental nisso. Eu tive uma sorte muito grande de ter excelentes professores de português e literatura. E aí eu falo desse professor de história, no caso, ele chama Américo, e ele continua dando aula no mesmo colégio ainda. Espero que a biblioteca esteja organizada e maior agora. Mas eu tive sorte, inclusive, em cursinho para vestibular, sabe esse momento da vida e tal, de ter professores de literatura que eram apaixonantes, eram figuras que me marcaram até hoje. E, cara, quando tem alguém que te cativa nisso, e você entra e aí você não sai mais, assim. Então, eu acho que o professor, assim, essa figura tem essa missão, cara. Eu acho que é uma missão mesmo, né? De fazer isso que você faz. De repente, pegar um autor e falar, olha aqui, isso aqui pode ser legal. Isso aqui é bacana por isso, por aquilo. E dar essa... Abrir essa porta, né? Abrir esse mapa Para que as pessoas entrem neles e se percam ali.